Existe um programa ProERD é o programa ProERD é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Cultivando o amor próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão Como amar a própria vida E as drogas dizer não Quem lhe ensina é o amigo Mas é sua decisão ProERD é o programa ProERD é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não